Extremamente desagradável É mais forte do que é Hoje quero falar a sério, às vezes também é necessário e acho que como rádio pública temos a obrigação de trazer aqui certos e determinados temas por isso quero aproveitar este meu tempo de antena para passar pela primeira vez uma informação útil eu gostava de divulgar aqui o trabalho de uma ONG chamada Não Troquem os Nossos Bebés A partir daqui poderão achar que eu estou a gozar É que uma pessoa pode achar que ela está a falar sério A partir daqui podem achar que eu estou a gozar e que inventei tudo o que vou dizer mas pensem lá melhor, eu não sou assim tão criativa, nunca teria esta ideia Esta ONG é liderada por Luís Pedro Gonçalves, deputado socialista na Assembleia Municipal do Seixal que tem espalhado pelo país cartazes com o apelo Não Troquem os Nossos Bebés Ele acredita que isso de facto está a acontecer nas nossas maternidades e explica tudo Em agosto de 2015 eu percebi-me que existe uma prática em Portugal pelos Estados Portugueses, depois agentes ao serviço do Estado Português incorporados nas nossas secretas Nas nossas? Secretas Nos serviços secretos Exatamente E o que é feito é, são trocados bebés nas nossas maternidades São trocados bebés? Exatamente Como assim? Basicamente, dois casais que dá-se do parto ao mesmo tempo, em dias próximos e cada um deles leva para casa o filho trocado Até Hernani Carvalho está preocupado com isto Para na boa vontade de Hernani a falar com as senhores, está com uma paciência Mas isto preocupa-me muitíssimo, porque o meu filho nasceu no dia 4 de dezembro de 2016 E sabem quem é que nasceu na véspera, 3 de dezembro? O filho do Gustavo Santos Neste momento posso ter em casa um bebê guru e não sei Se ele começar a gesticular muito é de desconfiar, não é? Mas à partida está tudo bem, pelo menos nas primeiras palavras que ele disse não se inclui o pré-sente, que é antes de sentir Por outro lado, disse-se muito rapidamente queijo o que me dá a entender que posso ser filho de um casal que vive da pastorícia Estranho, muito estranho e não é parecido comigo, lá está Mas porquê que será que trocam as crianças? Quem é que o faz? São tipo aquelas pessoas nervosinhas que quando vão à casa dos outros endireitam os quadros nas paredes e mudam as coisas de lugar Qual é o objetivo? Qual seria o objetivo disso? Reparo que eu não lhe posso... é assim Eu teria de ter uma fonte oficial para lhe poder dizer o porquê Ah, pois Porque eu não sou agente das secretas Eu também não, tenho pena Mas até porque do que vejo nos filmes tem uns carros muito giros, muito interessantes E era capaz de ficar bem Mas ainda assim, não podendo dizer Pode montar uma ONG a dizer para não se trocar os bebés Qual é o grande objetivo desta ONG? Bom, repare que é bastante autodescritivo É verdade, aqui temos que lhe dar razão É bastante autodescritivo, não é preciso saber mais nada É só parem de trocar o raio dos bebés Mas o que eu não consigo perceber é porque é que um terceiro elemento Há de querer trocar os bebés Quer dizer, se fossem os próprios pais eu ainda entendia Imagina, estás no hospital Vês que o bebé do lado é muito mais bonito É um louro, sim Trocas Isso eu percebi e nem leva mal Até se podia arranjar um site assim de OLX Trocas, sim, sim Há uns grupos Há pessoas que estão a procurar uns bebés mais morenos, outros loiros Há uns grupos de trocas no Facebook, não é? Normalmente para roupas de bebés Mas podia com a roupa ir o próprio bebé Pronto, e se eu percebi agora Vir alguém de fora, intervenção exterior, não entendo Você acredita mesmo que há quem troque os bebés, é isso? Bom, se calhar então posso-lhe começar a explicar qual é toda a história É melhor explicar, por favor Eu encontrei, se tinha saído à noite, sou solteiro E me conheci com pessoas que tinham uma semelhança comigo Que era superior àquela que é, por exemplo, a semelhança que eu tenho com os meus pais Com a família que me criou Isto já tinham acontecido na minha vida Alguns acontecimentos que eu tinha estranhado e não tinha percebido A primeira coisa que se calhar me ia perguntar era Percebeu nessa altura? Não, fiquei em choque Não percebi como é que era possível que alguém que não me era nada Era tão parecido comigo Parece vir a despropósito aquela introdução do saí à noite Eu sou solteiro Tipo, não me julguem, não me julguem Mas pode estar aí a explicação de tudo Pode estar Ele saiu à noite, é solteiro, bebeu demais e começou a ver a dobrar Para onde quero que olhasse via irmãos gémeos Tem alguma vida de troca de bebês, não? Sim, tenho Repara, passou no Facebook da nossa organização não governamental Sim Reparou nos casos que lá estemos focados Sim, reparei O que não falta é gente parecida Porque somos todos humanos Temos todos tantos traços de parecência Bem, quando o Hernani Carvalho é a pessoa mais sensata dentro de um estúdio Sabemos que algo está errado Hoje é um daqueles dias em que eu lamento que é errado e não tenho imagem É sério Nos outros até agradeço porque escusam de ver as nossas olheiras e papos de galinha Mas eu gostava que hoje vissem com os vossos olhos o que eu vi Papos de galinha Ah, e pés de galinha O que é que são papos de galinha? Não é, é pés de galinha Pés de galinha, sim, sim, sim Se bem que, se engordarmos um pouco, ficamos com uma espécie de papo de galinha aqui embaixo do queixo Isso é verdade E de facto isso é a questão que se impõe aqui A parte de trocarem os bebés é natural Não, não, mas eu queria hoje que os ouvintes pudessem ver E podemos depois, se calhar, partilhar esta página Para que eles possam lá ir Passem por favor na página de Facebook Não troquem os nossos bebés Onde podem ver a fotografia de um Leonardo DiCaprio gordinho Que dizem eles não é um sósia Mas sim um familiar russo do ator Porque dizem que é impossível serem tão parecidos e não serem da família E podem ver também a fotografia de uma menina Parecida com o Ronaldinho Gaúcho Foi a minha preferida Que eles garantem que só pode ser irmã do futebolista Apesar de não se conhecerem É preciso ter muita zara Primeiro nascer com a cara do Ronaldinho Gaúcho E depois ser enfiada nesta teoria da conspiração Mas isto, repara, isto é um vício que eu tenho a toda hora E ainda assim não estou a fundar uma ONG Não, eu estou sempre a encontrar semelhanças Claro Acho que há um síndrome com esse nome Para quem tem esse problema Acho que eu não entro no quadro tipo Clínico, sim Patológico Não, se reparar lá outra ótima ainda no mundo da bola Mas gosto muito de fazer isto e não tenho uma ONG Nem isso, nem um problema mental Não, acho que não Ainda no mundo da bola Mostra uma imagem do Neymar com o seu filho loiro Que ele é muito loirinho, o filho dele E dizem Há trocas que são evidentes Mas ainda nem viram a mãe, não é? A mãe é loira Bem, eu acho desagradável Até porque sabemos que os únicos filhos de futebolistas Que é possível trocar São os do Ronaldo Se for nos primeiros 15 dias Ainda na embalagem original E mediante a apresentação da fatura Estou a gozar Estou a gozar Não vieram com fatura, claro Traziam aqueles salões de troca sem preço Que é muito mais ilegante Explico-me lá Como é que lhe nasceu esta ideia? É porque você não se achar parecido com os seus pais? Não Repare, eu estava a tentar começar há pouco Se calhar posso agora se não deixar então continuar Ah, é agora, é agora É melhor explicar É que eu estou muito preocupada Reparem, a minha mãe tem olhos azuis E o meu pai tem barba Eu não me pareço com nenhum dos dois A única coisa que temos em comum são óculos Como lhe disse, no verão de 2015 Apercebi-me porque me cruzei com alguém Que é basicamente a minha cara chapada Por falar em chapada Ninguém dá uma chapada assim leve Ao Luís Pedro A ver se ele acorda deste sonho Ao pesadelo Ou lá o que é Mas porque raias secretas Que já têm tanto que fazer Haviam de andar nas maternidades A baralhar os bebês Será que é tipo uma partida Para se divertirem nos tempos livres Olha, vou pôr este ruivo Na incubadora dos pais angolanos A ver se notam Mas digo uma coisa Se você recebesse uma ordem das diretas Das secretas Conversava a toda a gente Não sei, depende Não, não Eu dizia logo que não Dava aquela resposta muito adulta Do não és meu pai Não mandas em mim Agora, todo o meu raciocínio Como lhe digo Assenta na questão que é Não há pulos étnicos Os pais têm de ser parecidos com os filhos E não aparecem em PULOS ÉTNICOS Estão evidentes como aquelas Que nós temos no nosso site Não aparecem em cantos diferentes do país PULOS ÉTNICOS Não há pulos étnicos PULOS ÉTNICOS Eu digo que é impossível Porque teres a pele mais escura E teres um bebê com cor mais clara Os seus filhos são muito diferentes Os meus filhos não só são muito diferentes entre si Não me parecem nada gêmeos Como eu sou morena Tendo de olho de cabelo escuro O pai também E tenho um filho que é norueguês Exato Portanto, eu sou É um pulo étnico Se este senhor não tem razão Digam-me Pula, pula Tens que ir procurar Tens que ver quem é que nasceu na maternidade naquele dia Aposto que há um igual a ti Olha, foi no verão de 2015 Está alguros noutra casa Olha, lá está Olha, foi quando tudo começou É isso Bem, Luís Pedro Numa entrevista à revista Visão Usou um argumento ainda mais forte que este Não sei se são prontas para isto É Não conheço ninguém Que junte todas as Rottweilers E faça nascer um pastor alemão Não é assim que a natureza funciona Por isso, Inês, tiraste tuas conclusões Por isso, já sabem Se os vossos pais são louros E vocês são morenos Parem-me tudo o que estão a fazer E vão já pedir um teste de ADN Mas afinal E para acabarmos Quem mais faz parte desta ONG? Diz nós Qual é a dimensão desta ONG? É uma pequena ONG Um pequeno grupo que trabalha Em prolta Mas um pequeno assim 100 pessoas? Não, muito menos Não há problemas Menos 50 Menos 25 Há 15, frio Eu não me quero comprometer Quando um pessoal lhe quer dizer Porque quando eu digo A discussão vai ser Que esta ONG É você e o vizinho do lado Não Não, não é ali o vizinho do lado É só ele mesmo O vizinho não alinhou Luís Pedro Um herói solitário Nesta missão de impedir as trocas À nasceza Na entrevista à Visão Luís confessa ainda Que lançou o movimento Porque tem medo Que isto um dia lhe aconteça Quando for pai Ah, ele não é pai Ok Esteja descansado Luís Eu tenho a certeza Que ninguém quer trocar de filho consigo Se é que me entendem Olha, eu estou disposta A criar um movimento contrário Não sei se estás comigo Inês Que é o movimento Troquem os nossos bebés Eu sei que a Inês Está interessada em trocar Para um modelo mais evoluído Que durma toda a noite Sim, sim E eu adorava trocar Por um que coma tudo Sem reclamar e sem cuspir Deteste gente que cospe ervilhas Se houver interessados Apresentem-nos os vossos bebés E logo vemos Se dá para fazer negócio Extremamente desagradável É mais forte do que ele É mais forte do que ele É mais forte do que ele É mais forte do que ele